Programa Essa é Minha Cidade, João Pinheiro, Minas Gerais. Localizada na região noroeste do estado, fica a aproximadamente 400 quilômetros de BH. Tem em 2022 aproximadamente 50 mil habitantes com área urbana de 11,1 quilômetros quadrados. A Praça Coronel Hermógenes, construída em 1974, fica no centro, sendo a maior da cidade. A Igreja Matriz de Santana e São Joaquim Padroeira da cidade foi construída na década de 1970 no local da antiga matriz. A Praça Major Mendonça também fica no centro da cidade, localizada na extremidade superior da Praça Coronel Hermógenes. A Praça Luzia Mendes Romero é conhecida como Praça Redonda. Construída em 1992, é sede de eventos culturais, esportivos e artísticos. O Mercado Municipal Edgar Braga fica anexo à Praça Redonda e em seu entorno também acontece a feira semanal. Construída em 2008, a Igrejinha de Santana do Alegre é uma réplica da antiga Igreja Matriz que foi demolida para a construção da atual. O estádio de futebol do Pinicão recebe os principais jogos na cidade. Na Casa da Cultura Dona Geralda Campos Romero funciona o Museu Municipal com várias peças em exposição e o Cinema Sinha Maria. A Cécie de la Cultura Dona Geralda Campos Romero funciona o Museu Municipal com várias peças em conto de filme. Vamos apresentar agora algumas ruas da cidade para que você possa conhecê-la um pouco mais. Lembramos que todas as ruas que você assiste aqui com a velocidade do vídeo acelerada, você pode assistir em velocidade normal em nosso canal no YouTube. Conheça mais do programa Essa é Minha Cidade no YouTube, Facebook e Instagram. Deixamos aqui nossos agradecimentos aos patrocinadores, pois sem eles o programa não seria possível. Produção Silas Nogueira Imagens e Consultoria Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto